Em noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém, nem lugar pra beber Eu volto pra casa, de cabeça cheia, relógio marcando, meia-noite e meia O uísque sem gelo, tá na prateleira, eu pego e bebo, devo e bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão, eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado, tô apaixonado, chorando, largado Eu volto pra casa, de cabeça cheia, relógio marcando, meia-noite e meia O uísque sem gelo, tá na prateleira, eu pego e bebo, devo e bebo a noite inteira Tô na solidão, tô na solidão, ouvindo o modão, eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado, tô apaixonado, chorando, largado Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado, tô apaixonado, eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, eu só sei sofrer, pensando em você